Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Ravena, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser um room tour, um tour pelo meu quarto, pra mostrar como é que tá pra vocês, tá legal? Ele ainda não tá tipo 100% do jeito que eu quero, ainda tô vendo como vão ficar as coisas, beleza? Tô arrumando, então espero que vocês tenham paciência porque algumas coisas, vai ter cabo, muito cabo aparecendo ainda. Tem muita coisa que ainda não tá no lugar que eu quero que esteja, beleza? Mas a gente vai arrumando aos poucos, tá legal? E bora lá que eu vou conversando com vocês, tá bom? Vou mudar a tela. Bom, começando aqui pela porta, tá legal? Como eu falei pra vocês, nem tudo tá arrumado. Aquilo ali é minha sapateira, esse aqui é o meu espelho. Eu quero pegar um espelho com a borda branca, tá legal? Porque esse aqui tem a borda preta e vermelha e dourada, tipo, não combina nada com o quarto, tá ligado? E aqui tá a sapateira com uns trecos ali em cima, jogado. Um porta-coisas. Aqui tá o que deveria ser, tipo, um mini closet aberto, tá ligado? E aí eu uso pra guardar os notebooks, uns sacos, latinha de enfeite que ainda não tenho onde enfiar. Ali embaixo tá minha sandália. As coisas que eu gosto de ter por perto no dia a dia, tipo relógio. A minha Alexa tá ali, só que eu mudei a palavra de ativação dela, né, pra eco. E tá ali minha raveninha, ó, com gel. Ali tá meu kimono da Nezuko, né? Aquilo ali é minha toalha, desculpa. Uns trecos ali em cima, né? Meus óculos de sol. Um quadro de Nova Yorkzinho, assim, e tals. Minha cama é essa. Eu tentei dar uma esticada aí no edredom. Essa minha cama é nova. Eu tinha uma cama de solteiro antes. Aí eu vim pra cá e consegui pegar uma cama de casal, né? Com detalhe preto e branco, né? Do estilo que eu tô montando o quarto. E uma base preta também com detalhe branco, né? Tipo, o meu quarto vai ser todo assim no detalhe branco, preto, cinza, tá ligado? E alguns tons de madeira. Mas é o estilo que eu quero pro quarto. E aí, o lençol que tava aqui foi pra lavar, então eu tive que colocar o edredom. Dupla face do Mariozinho, né? E aí, do outro lado ele é azul. Aí eu achei que não ia combinar tanto. Mas olhando bem, eu acho que até que combinaria, né? Mas enfim, tá esse lado branco. Aí as capas não tão nada combinando, né? Mas essa aqui... Essa aqui de pandinha que veio com um lençol de solteiro que eu comprei pra colocar na minha cadeira. E uma capa... E capas de gatinho... É, rosa, né? E uma capa de patinho. Ou seja, eu tentei colocar tudo de bichinho assim. Pra, pelo menos, ter o tema bichinho combinando na cama, tá ligado? Ali tem tomadas, né? Um travesseiro de viagem. Tipo, quase toda a parede do quarto tem, pelo menos, de duas a três tomadas, tá ligado? Porque eu não tava decidida aonde eu ia colocar o meu setup. Aqui ainda não tem forro, né? Então eu quero muito colocar um forro no quarto, porque... Eu quero colocar um ar-condicionado, tá ligado? Então, antes de colocar o ar-condicionado eu tenho que forrar. Mas enfim... E aqui tá onde eu coloco a minha mochila da faculdade. O meu criado mudo. Com algumas coisas que eu gosto aqui do Homem de Ferro. No caso, eu tenho o meu balde. E o meu Funko do Homem de Ferro, que eu até coloquei no Insta. Aqui tem uns quadros do Naruto que eu tenho que colocar na casa. E uma luminária que eu também não coloquei. Um tripé. Meu quadro de... Supostamente formada. Que ainda falta o meu TCC, né? Mas a gente já teve as fotos. Aqui tá o meu monitor, algum de 32 polegadas. Eu tô usando ele como TV. Aí eu coloco o Switch. Eu coloco o meu Play 4, o Xbox. Tudo nele. E o meu Deck Station, né? Que pra quem não sabe é o que transformou os celulares da Samsung da linha S em computador. E aí eu coloco ele aqui. Ligo nessa caixa de som, que era muito bonitinha. Mas um dos meus cachorros roeu isso aqui. Então eu tô vendo aqui como eu posso consertar isso, tá ligado? E... Minha caixinha da JBL também. Que às vezes eu uso no som aqui do monitor. Só que essa caixinha aqui é muito potente, tá ligado? O som dela é muito bom. E eu gosto de usar ela. Aí aqui vocês podem ver os cabos, né? Falta eu comprar ainda as canaletas pra passar os cabos. Tipo aqui, ó. Aqui tem uma canaleta, né? Que desce. O cabo HDMI e a fonte do monitor. Só que pra cá, pra baixo, já solta tudo, tá ligado? Aí aqui tá o Xbox Series S, o Play 4, né? E aqui embaixo tem a Kurama, um Game Boy, meus livros. E aqui tá a cabaiada toda, né? Tipo, de longe não dá pra ver muito bem, mas aqui dá pra ver. Aqui eu tenho um Switch. Um Switch HDMI. Aí eu conecto todos os meus dispositivos HDMI aqui. E aí ele tem uma saída que vai pro monitor. Aí eu não preciso ficar tirando o HDMI dos dispositivos, entendeu? É só colocar ali e pronto. Isso aqui não é o frigobar, é um armário. Aqui também as coisas de creme de cabelo, hidratante. Essas coisas assim de menina. O Scooby-Doo. Aqui tem outro porta-treco. Aqui é um porta-treco onde já tá tudo cheio. Tem meu headset aqui. E relógio, essas coisas assim. Aqui tá uma outra cesta vazia, que é pra enfiar mais porta-treco, né? Tá aqui também a nova aquisição do setup. A minha cadeira gamer da Corset, tá ligado? Muito boa. Muito boa mesmo. Só que por ela ser esse tecido mais claro, eu percebi que ela pode manchar com facilidade. Então eu resolvi colocar esse lençol aqui do Panda, né? Como uma base, né? Pra não sujar a cadeira, né? Pra não manchar a cadeira, que foi cara pra caramba. Aí eu comprei esse lençol aqui do Panda e um do Homem-Aranha, né? Que também é branco, só que com detalhe vermelho. Aqui tá o meu setup, que não tá ligado, beleza? Vou até bater uma foto. E aí como vocês podem ver, tem fio ali, né? O meu filtro de linha caiu. Ele tava aqui do lado do computador. E aí ele caiu. Também aqui tem mais duas tomadas. E ali embaixo tem mais duas tomadas. Mais uma ali em cima. E ali é por onde vem o cabo da internet. E da antena lá da sala, né? A antena de TV que vem da sala. Como vocês podem ver, os fios também estão todos soltos, tá ligado? Mas aí ele tá aqui. Eu vou fazer um vídeo em breve, só do setup, falando especificamente de cada item, beleza? Tem vídeo mostrando esse novo suporte que eu peguei. Que é o FH80N. Muito bom. E tem esse outro aqui que eu já tenho há mais tempo. O FH80N, que eu já tenho, vai fazer já o quê? Vai fazer dois anos já que eu tenho ele. E aí, se vocês quiserem vídeo de comparação entre esses dois suportes, deixem aí nos comentários que eu vou estar fazendo. Beleza? Que é mais? Essa minha mesa aqui eu mandei fazer. Se vocês quiserem mais detalhes também, posso fazer um vídeo sobre isso. Os cabos, eu tô querendo comprar cabo de DisplayPort maior, né? Pra poder eu conseguir esconder essas coisas. E aí eu vou descer um pouco mais esse monitor, que ele tá muito alto, tá ligado? Ele tá perfeito pra quando eu uso o notebook, que aí eu abro o notebook, e aí a tela do notebook acaba exatamente onde começa o ultrawide. Aí fica perfeito. Mas só que pro uso no dia a dia não ficou muito bom, tá ligado? Usar assim um PC com a tela muito alta, que aí eu fico com o rosto muito virado pra cima, tá ligado? Aqui tá o meu Galaxy Watch, que eu ganhei com o meu Galaxy S20. Ali tem uma luz RGB, que eu coloquei. Eu quero colocar uma fita em breve, mas por enquanto tá assim. Já é alguma coisa melhor que nada. Sei que é um espelhinho pra eu me maquiar e tal, e ele acende a luz. Bem legal. Outro homem de ferro. Sou muito fã dele. E aí pra quem não sabe, eu sou quase formada em engenharia de telecomunicações. Estou escrevendo meu TCC. Aqui tem meus copos, garrafinha. Mouse que eu não tô usando agora, que eu geralmente uso quando eu tô com o notebook. Meu controle da Xbox, o controle da lâmpada, minhas capinhas do meu iPhone, Galaxy Buds, que é um mini guarda-roupa. E voltamos pra cá, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Tipo, eu sei que o quarto ainda não tá tudo pronto, eu quero, tipo, colocar quadro na parede, sabe? Só que eu ainda tô vendo como é que eu vou deixar isso aqui, sabe? Porque ainda não tá 100% do jeito que eu quero. É... Por exemplo, eu tava com muita vontade de colocar o monitor, né, que tô usando como TV, pra cá e deixar esse canto aqui só dos consoles, tá ligado? Só que eu gosto de ter, por exemplo, esse espaço aqui é... sem nada em cima, porque eu gosto de escrever, tá ligado? Colocar alguma coisa em cima ali e... tá pronto. E aí se eu colocar os consoles ali, vai... eu acho que vai poluir muito o espaço, tá ligado? E também eu gosto muito de ter um espaço, assim, pra área de trabalho e ter o espaço da área de lazer, sabe? Então eu tô vendo ainda como é que eu vou arrumar isso. É... Se vocês tiverem alguma dica, é... coloquem aí nos comentários, tá legal? Ou me chamem no Insta. Meu Insta é Ravenuzumac. Tá legal? E aí isso vai me ajudar muito também, se vocês puderem dar essas dicas aí pra mim, que... vai me ajudar a melhorar, sabe? O quarto e deixar o setup mais maneiro aí pra vocês e trazer mais conteúdos. Beleza? O link dos suportes eu vou deixar aí na descrição, se alguém se interessar. Comprando você vai me ajudar bastante, né? E é isso. Valeu. Falou a todo mundo aí que assistiu. Se tiver alguma dica aí, é só mandar, beleza? Abraço da Ravena, show, e até a próxima. Fui!